Divulgar a diversidade e a riqueza do patrimônio cultural brasileiro. Esse é o objetivo do prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que tem as informações sobre esse prêmio. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Essa vai ser a 27ª edição do prêmio e serão selecionados seis projetos. As inscrições vão até o próximo dia 30. Quem vai nos explicar mais sobre esse prêmio é Luiz Felipe Torelli, do IFAM. Boa noite, diretor. Esse ano o prêmio vai ser dividido em duas categorias. Que tipo de projetos podem ser inscritos em cada uma e como fazer a inscrição? Bom, as inscrições podem ser feitas através do site do IFAM ou através das superintendências que o IFAM mantém em todos os estados do Brasil. Nós vamos premiar seis projetos, três em cada categoria. A primeira categoria contempla os projetos de preservação e salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro. E a segunda categoria contempla os projetos de gestão e difusão do patrimônio cultural. Qual vai ser o prêmio para esses selecionados? Bom, cada projeto selecionado, além de receber um prêmio em dinheiro de 25 mil reais, o IFAM irá produzir um vídeo promocional para exibir o projeto no YouTube, nas TVs públicas e, em suma, procurar dar a mais ampla difusão possível a essas boas práticas que, há muito tempo, colaboram decisivamente para a preservação do patrimônio cultural no Brasil. O senhor pode nos dar exemplos de projetos contemplados nas edições passadas? Como esses recursos foram aplicados? Bom, a gente pode dar exemplo para a Igreja Matriz de Pirinópolis, que foi um dos projetos premiados, exatamente o projeto da restauração, depois que ela pegou fogo, infelizmente, em 2002. Da mesma maneira, uma série de outros projetos por todo o Brasil, desde projetos de educação, projetos de reconstrução de bens tombados, de recuperação de afrescos, de preservação das nossas melhores tradições musicais, na dança também, na culinária, tem sido contemplado no esforço de manter a nossa cultura viva e sempre presente. O povo que não tem cultura é um povo, infelizmente, que não produz conhecimento. Quais são os maiores desafios na área da preservação do patrimônio e quais são as principais ações do governo nesse sentido? Bom, o maior desafio é o desafio educacional, é levar a preservação do patrimônio cultural para o dia a dia das pessoas, para que elas reconheçam as suas referências culturais. Dessa maneira, o IFAM e o Ministério da Cultura, junto com o Ministério da Educação, têm promovido uma série de ações nas escolas públicas brasileiras, especialmente no ensino fundamental, e também através do programa Proeste, que é um programa de extensão universitária que leva a pesquisa para vários lugares do país, através das nossas mais diversas universidades. Obrigada, diretor, pela entrevista. Mais informações no site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Renata.